Presidência, solicito, deputado e deputado, faça registro biométrico, terminal. A presidência, no sistema parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria com a senhora na pauta, receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passamos à primeira fada da hora do dia, e compreende a discussão, votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Indicação 6-2023, do governador do Estado, em torno 1, que indica o senhor Elger Marraló para o cargo presidente da Fundação João Pinheiro. O deputado Charles Santos já não está presente, mas já deixou o seu relatório pronto e assinado. E solicito à deputada Beatriz Serqueira que faça leitura do parecer do deputado Charles Santos. Aparecer para turno único sobre a indicação 6-2023 da Comissão Especial, relatoria do deputado Charles Santos. Por meio da mensagem 59-2023, publicada no Diário Legislativo, em 31 de agosto de 2023, o governador do Estado enviou esta casa, nos termos do artigo 62, inciso 23, D, da Constituição do Estado, a indicação de Elger Marraló para o cargo presidente da Fundação João Pinheiro. Considerando o exposto, opinamos favoravelmente a indicação número 6-2023, que reconduz Elger Marraló para o cargo de presidente da Fundação João Pinheiro. Esse é o relatório do... o parecer do relator, deputado Charles Santos. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Indicação 7-2023, governador do Estado, em turno 1, que indica o senhor Renan Edigardo Santos Moreira para o cargo de diretor-geral da Loteria do Estado de Minas Gerais. Na qualidade de relator, emitiu o parecer que solicita o deputado Ione Pinheiro, por favor, que faça a leitura do meu parecer. Por meio da mensagem nº 60, barra 2023, publicada em 31 de agosto de 2023, no Diário Legislativo, o governador do Estado enviou a esta Casa para exames nos termos do artigo 62 da Constituição do Estado, a indicação de Renan Edigardo Santos Moreira, a indicação ao cargo de diretor-geral da Loteria do Estado de Minas Gerais. Essa comissão especial foi constituída para emitir parecer sobre a matéria nos termos do inciso III do Regimento Interno. Após a análise do currículo do indicado e a avaliação de suas respostas na arguição pública que foi submetida, entendemos que demonstrou de ter a experiência e o conhecimento necessário para continuar no exercício do cargo de diretor-geral da Loteria do Estado de Minas Gerais. Considerando esse posto, opinamos favoravelmente a indicação nº 7, barra 2023, que conduz Ronan Edigardo Santos Moreira ao cargo de diretor-geral da Loteria do Estado de Minas Gerais. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, senhores deputados e deputadas, que o aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Indicação nº 13 de 2023, do governador do Estado, em torno único, indica o senhor André Luiz Moreira dos Anjos para o cargo de presidente do IPSEG, Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais. Na qualidade de relator, passo a emitir o meu parecer. Por meio da mensagem nº 66 de 2023, publicada no Diário Legislativo em 2 de novembro de 23, o governador do Estado enviou destacado para exames nos termos do artigo 62 da Constituição do Estado, a indicação de André Luiz Moreira dos Anjos para o cargo de presidente do Instituto de Previdência do Servidor do Estado de Minas Gerais. Essa comissão especial foi constituída para emitir o parecer sobre materno no termo do inciso 3º do artigo 111 do Regimento Interno. Após a ANAD do currículo do indicado, avaliação de suas respostas na reguição pública que foi submetida, entendemos que o indicado demonstrou o deter de experiência, conhecimento necessário para exercer o cargo de presidente do Ipseng. Conclusão, considerando o exposto, pinão favoravelmente a indicação do senhor André Luiz Moreira dos Anjos para o cargo de presidente do Ipseng. Em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, senhores deputados e deputadas, que o aprobam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa a terceira fada da hora do dia. Não há requerimentos sobre a mesa. E, portanto, cumprida a finalidade desta reunião, a presidência agradece aos presidentes parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. e, portanto, cumprida a finalidade da autobus.